Gente do céu! Fiquei um tempo sem vir aqui. Olha lá, o pretinho tá lá no fundo. E nasceu o loirinho. E eu perdi essa. Loirinho nasceu. Caramba, já tem dois. E já estão perambulando por aí. Eu vou até tirar essa casquinha aqui, ó. Porque se já se desprendeu do loirinho, o intestino dele tá bem formado, ó. Sem casquinha. Sem casquinha. Vamos deixar este pra cá. Vem cá, pretinho. Ai, como pia, mamãe. Como pia. Vem pro lado de cá, garoto. Pra cá, junto com o irmãozinho. Gente, eles são muito rapidões. Pronto, já temos dois. E tá um dormindo em cima do outro agora. Ai, meu Deus, que capote. Ai, 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 ai. Gostosinho. Agora já são dois. O pretinho demorou um tempão pra sair. E eu me ausento um pouco. Aí, ó. Loirinho saiu sozinho da casca. Aqui. Casca inteirinha. E é óbvio que essa casca vai virar alimento lá pro meu galinheiro. Eles adoram casca de ovo. Ó, meu Deus, como eu choro, mãe. É, pretinho dormiu, mas a loirinha tá aqui, ó. Piando, piando. Coisa gostosa. Loirinho nasceu. Muito bem. É isso aí, gente. Esse aqui foi mais rápido que eu. Beijo. Tchau.